Vamos lá, em Flamengo vai só Red Bull Leipzig É um nome meio esquisito, mas... Vamos dar uma chance pros caras pra jogar com a gente, né? Afinal, o jogo é democrático Olha o cruzamento... Ah não, não acredito que você fez um negócio desse não, gente Não acredito que você fez um negócio desse O cruzamento foi perfeito Você dá com o joelho na bola Tem que ter educação, respeito e tolerância Ah não, velho, tá de brincadeira comigo E era pra ter inaugurado o gol dos caras já Nos primeiros segundos Afinamento A careca contra a careca Aí, peguei Os caras, pelo jeito, não são muito bons não, hein? Ai, o goleiro pegou, foi muito baixo Sai, goleiro Os caras são sempre muito bons, né? Quando um não pega, o outro já... Olha lá O balão já tá comigo de novo, eu não sei nem como É, foi muito alto, foi bola-balão Qualquer um pega Na mão do goleiro, hein? O goleiro já tá ficando preocupado O que que tá acontecendo com esses caras? Não tão conseguindo nem segurar o... O cara deixou... Eu não tive culpa, não O cara deixou Gol Era questão de tempo, velho Caraca, mas os jogadores começaram a ficar bons Será? Ou... Ou outro time é que é ruim demais? Acho que eu já joguei tantos jogos Que começou a bugar Pô, eles tão deixando, né? Pra gente achar que tá muito bom na parada E... E aí depois vão começar Olha lá, essa daí eu não entendi O cara parou, deixou a bola pra mim E aí, de repente, ficou maluco Cruzamento pequeno Eu queria cruzar pro número 15, né? Mas como foi o 13 que pegou Show de bola, né? Cirúrgico Ó, de costa, sem olhar Rapaz, time bom é assim Se você faz gol de costa sem olhar Eu faço Opa, opa Espetáculo de lançamento, hein? É nossa, é nossa O que foi? O que eu fiz aí, bicho? Ah, já tava sem a bola Já Eu nem atrapalhei o cruzamento do cara Isso Vamos lá Ah, não, velho Os caras esperam pra tomando A hora que eu vou chutar, bicho Isso dá uma raiva Olha ele, juiz Não tá vendo isso não, né? Vai, vai, vai E isso Tem chance ainda Muito forte Nossa Mas foi muito, muito forte Vamos ver esse replay Ó, jogou O 13 pegou Mas, ó, sentou-lhe a bomba Direto pra fora Calma, galera Calma que a gente tá ganhando Dá pra fazer gol aqui, hein? Tô sentindo que o negócio vai ser bom hoje Isso Eu só tenho que conciliar os meus outros jogadores Pra que eles continuem na jogada Opa Foi Não, não foi Tá bom Foi falta, foi falta Vamos deixar o juiz ser feliz, né? Que isso Tira Opa, quase que tomou Calma, hein? Ai, caramba Ainda bem que o cara é ruim Ah, agora os caras começaram a ficar no ataque agora Rapaz, você tá pensando o quê? Tira essa bola do meu campo, rapaz Não gosto dela no meu campo, não Eu gosto mais é no campo de vocês Isso Eles tocam errado que nem eu Aí eu retribuo, por favor Ah, vem com ela Mas não dá pra vir muito Ele é muito habilidor Mandou dali mesmo Gol Nossa Foi por fora da rede, velho Já ia comemorar aqui Vambora, vambora Vambora que não dá pra comemorar muito não Um a zero e ainda fraco E isso é nossa, é nossa Que isso, o cara me segurou ali, velho Como é que o juiz não vê um negócio desse? É, isso aí foi uma passada de mestre deles Oh, isso aí é impedimento, hein Onde eu moro, o nome disso aí é impedimento Chama banheira também Cara de pau também chama Tentos nomes Pega Pega essa bola, velho Aí Agora sim Era isso que eu queria que você fizesse Golaço Agora abriu a porteira, maluco Agora Agora eu sinto muito Depois que faz dois logo no início do primeiro tempo Ou eu tô ficando bom em cruzamento Ou os meus jogadores estão começando a acertar, né Ó Isso é uma obra de arte, rapaz Isso é uma Olha lá Cadê? Não tem como não, goleiro Sinto muito, mas Aí, é nossa Isso é nossa Isso Não tomar cuidado O que foi isso, velho? Eu já tinha tocado a bola Olha lá, olha lá Meus jogadores bugaram Que isso Tá bugando demais isso aqui, velho Olha, meus jogadores Tudo aqui na defesa? Não, bicho Vambora Se não tiver ninguém no ataque Pra quem que eu vou cruzar? Que beleza, hein Ele não solta a bola de jeito nenhum Olha lá, ninguém Nossa, saiu Vamos ver se eles entram agora, né Não, vou tocar pra esse cara aqui Que que é isso? Foi direto na mão do goleiro Vamos lá em Flamengo Versus Red Bull Leipzig Nome mais esquisito Ô, ô, ô Não deixa não, não deixa não Os caras tão brincando com vocês Isso Aí, velho Como o cara ia dar uma bola desse jeito Nessa facilidade Eu ia dar um carrinho no goleiro Mas eu ia ser expulso Então Vamos mais na Opa Tinha que pegar essa bola aí Nossa Tive que voltar, né Porque meu time tá todo lá atrás Vamos lá Não, velho Não deixa ele fazer isso Já é a segunda vez Mandou a bola pro ataque Jogou a bola lá pela ponta Já era Tem que ir por debaixo Tomei Bica essa bola pra frente Vamos lá Ele vai descer Ele vai Não desceu Ainda bem que eu consegui tirar essa bola Se não o Lourinho ali Alto ia fazer gol Vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Aí Não falei Que eles iam pro mesmo lugar Alguém tem que aparecer pra ajudar Tá pedindo a bola por quê, maluco? Só tem você e eu aqui, velho Era que você já tá na área, já Aí, ó Eu cruzo pra ninguém Será possível? Calma aí, calma aí Calma aí Vamos acertar Vamos acertar Acho que agora vai entrar alguém na área Será? É nosso Poxa, o cara jogou em mim, velho Super talhão Tomei também Ah, tá pensando que ia ficar brincando aqui na minha área não, maluco Pra cá não vem Pra cá não vem Os cara me fazendo de bobinho de novo, velho Eu odeio isso Vamos lá, vamos pra frente Vamos pra frente Isso Isso Vai ter cruzamento Só não tem ninguém pra cruzar, mas tudo bem Opa Muito pouco, hein Muito pouco Aí, interceptei Ah Os jogadores estão correndo pouco Acho que eles estão cansados Mas como eu nunca troco o jogador de jeito nenhum Em hipótese alguma A não ser que o cara esteja morto Eu não vou trocar esses também Bola pra ele na lateral Conseguiu tirar a bola dali Cabeça aí vai pra frente O cara fez tudo direitinho Ó, tem chance, hein Estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque Os caras não conseguem fazer o impossível, velho Mas na hora da finalização Estraga tudo Se eu tivesse dado um toquinho ali O time ainda não fez nenhuma alteração Olha a enfiada de bola atrás da zaga Tirei Ô, pega essa bola, pega essa bola Mas Aí se fosse pra fora Porque tá pegando no pé do zagueiro, velho Eu não tô conseguindo Aí, toma de volta Uma coisa que eu dei um carrinho no goleiro Vou começar a dar a carrinha agora Opa, foi na bola aí, ô, juiz Ué Ah, cartão de novo, juiz Tá acostumado já, né, velho É, agora eu me lembrei Por que eu parei de dar carrinho Vamos ver Ah, não foi nada Isso aí é do jogo O cara quer um chorão Bora Vamos pra trás Vamos pra trás Que eles vão jogar lá Não falei? Que isso Eu vou falar Ninguém pega essa bola, não? Passaram manteiga na bola? Eu gostaria muito que alguém subisse Pra eu cruzar Não adiantou Corre, filho Não quero saber, não Que isso é atacante, não Vai ter que correr que nem os outros Procurando opções para o passe Oxi Foi efeito retardado essa daí Ah Que beleza O cara ficou me segurando Pra eu não pegar a bola, velho Filho da mãe Vamos lá, hein Tá 2x0 Só nesse tempo não saiu um golzinho Meu jogador quase desmaiou ali Porque eu não sei Agora sim Agora vai Não, não, não Ninguém na sobra Pelo amor de Deus Os cara ligam o contra-ataque muito rápido Não quero saber disso não, rapaz Não quero saber de substituição não Bora pro jogo É, quando o gás acaba Não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né Não, triangulação perfeita Ah, velho Deixa eu soltar pro gol, bicho Aí, escanteio Nossa Ah, quero ver replay de escanteio Vambora Olha lá, hein Dá pra fazer Dá pra fazer Golaço Pegou na mão do goleiro, velho Não, não Esse daqui eu quero ver replay Esse daqui eu quero ver replay Ó, cruzamento O cara tirou Aí eu vim lá de trás Sentei a pancada Pegou na mão do goleiro e entrou Maluco Foi bonito Foi bonito esse gol, velho Ó, o cara conseguiu tirar Mas também, ó Ó a pancada Dá pro goleiro ter agarrado essa bola, hein Não pôr nada não, mas E vamos finalizando mais um jogo por aqui, galera Se você tá curtindo, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu! Tchau! 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 Tchau!